A província de Nampula acaba de introduzir brigadas móveis para reforçar e dinamizar o trabalho de recensamento militar ao nível daquele ponto do país. O Centro de Recrutamento e Mobilização da chamada Capital do Norte afirma ser este um método eficaz para alcançar a meta atribuída à província e tornar o processo mais célebre, uma vez que os cidadãos que se deslocam aos pontos de recensamento reclamam com filas longas e morosidade no atendimento. De salientar que todo jovem que completa 18 anos de idade entre o dia 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano corrente deve-se recensear. O processo de recenseamento termina a 29 de fevereiro de 2020. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.